Uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde entre os profissionais da Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária e do Serviço Social da Indústria alinhou os últimos detalhes para o início dos trabalhos em Caxias para a vacinação da população com 60 anos ou mais além dos profissionais da educação a partir dos 55 anos por meio da parceria entre a Prefeitura de Caxias e a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Uma grande estrutura foi montada em frente ao Estádio Duque de Caxias na Praça do Ipen, no bairro Seriema, para receber este público. O SESI atuará com a Prefeitura aqui na Praça da Seriema com essa estrutura móvel. Atuará também ao longo dos próximos dias, até sexta-feira, em Nazaré do Bruno, Rodagem e Caixara. Dentro da nossa perspectiva de parceria, nós temos a capacidade de auxiliar a Prefeitura só nessa semana na aplicação de 3.900 doses de vacina. Outros pontos de vacinação também vão funcionar para atender os profissionais da rede pública municipal e privada e os profissionais da educação da rede estadual e federal, como explica Verônica Aragão, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. O local que estaríamos vacinando professores da rede municipal e também da rede privada será na instalação do SESI, SESI Senai, que fica ali perto da TV Guanaré. Essa vacinação de professores vamos estar também fazendo em parceria com o Estado. A regional do Estado vai estar fazendo uma parte e a gente outra. Foi dividido assim. Eles vão ficar com os professores de rede estadual e federal e estarão fazendo essa vacinação lá no Inácio Passarinho, na escola Inácio Passarinho, também começando às 9 da manhã. Na zona rural, a vacinação começa no povoado Rodagem nesta terça-feira e depois segue a outros povoados. O SESI também, o SESI Fiema, vai também para a localidade Rodagem. Vão trabalhar também na Caissara, na Tareia do Bruno e no Engenho d'Água. Então, será assim um apoio para tentar alcançar o maior número de pessoas possível contemplando com a vacina da Covid.